Oi gente, tudo bem? Hoje vamos falar da malpiga e marginata. A cabela que abre o congelador, veja só. Tá bom, tá bom. Eu tô falando mesmo, é da acerola, é claro. E olha só, quantas frutinhas dessas você acha que precisa consumir por dia, pra manter os 60mg diários de vitamina C que teu corpo precisa. E congelada assim inteira, gente, ela mantém 100% dessas propriedades. E há também quem guarda a polpa da acerola, mas será que é uma boa ideia? Nunca façam isso. Congelando essa polpa, ela perde 50% de toda a vitamina C presente na acerola. É isso mesmo. E pra quem tem o pé e já conhece os benefícios desta fruta, que apesar de pequena, ela se torna uma das maiores e melhores frutas que existe. E muita gente acha que quanto mais vermelha, mais madura, contém mais vitamina C. Será que é verdade? Gente, nada disso. Ela madura tem em média absurdos 1.500mg de vitamina C. Agora o mais curioso é que quando ela tá de vez, não tem comparação. Chega a 2.000mg de vitamina C. Essa espécie, ela vem de longe, lá da América Central. Não é originária do Brasil. Mas se espalhou de um jeito que hoje você encontra no mundo inteiro. É uma árvore de fácil cultivo. Agora, veja só. Ela tem uma intensa atividade antioxidante. É um anti-inflamatório geral pro corpo. E pra quem toma remédio, é um excelente protetor do fígado. E sem dúvida, o melhor pra prevenir gripe e resfriados. Veja só a comparação com a laranja. A laranja, a cada 100g da sua polpa, ela contém 60mg. Já a acerola, algumas espécies, pode chegar até 4.000mg. Essa fruta é muito potente. Agora, sabe quantas acerolas você precisa consumir por dia? Veja aí. 1, 2, 3, 4. Apenas 4 acerolas por dia já é suficiente. Pra você repou-se 60mg diários que o seu corpo precisa. E uma coisa boa é que a acerola não tem toxicidade. Você pode consumir livremente. Apesar de seu alto teor de vitamina C. E pra você que não tem um pé, mas compra polpa no mercado, já fica sabendo que essa polpa, ela perde 50% do teor de vitamina C. Mas mesmo assim, pra que não tem um pé, vale a pena consumir essa polpa, porque ela mantém ainda 600mg, o que é muito alto ainda. Aqui você não pode colher direto do pé e já congelar. Tem que fazer a limpeza correta. Então, gente, depois de lavar em água corrente, sem pressionar muitas mãos, você vai tirar esse talozinho verde. Tem que tirar, porque é aqui que ficam uns bichinhos pequenos, uns fungos brancos, que mesmo que você lave bem, eles demoram sair. E depois de limpa, você vai guardar um recipiente com tampa dentro do freezer. Nunca deixa aberto, senão estraga. A acerola, depois de madura, ela desmancha muito fácil, por isso se cuidado com ela. Agora, se você vai consumir essa polpa em um intervalo de 2 a 3 horas, você pode fazer, mas não pra guardar. E como eu já falei, nesse processo pra guardar, ele perde 50% do teor de vitamina C. Por isso, não vale a pena. O melhor mesmo é congelar sempre inteira. Bom, gente, fica aí a dica pra se manter bem com a saúde. Acerola, laranja ou limão, o que vale mesmo é não deixar de consumir. E aí E aí E aí E aí